Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 segredos do Profit que vão te ajudar a melhorar a sua experiência na plataforma enquanto você tá ali na frente do gráfico. Sabe aqueles detalhes simples que podem te deixar mais feliz? Então é isso aí. Assiste até o final que tem uma surpresa pra você. Se você gostar de gráfico e análise técnica, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, ativa o sininho. Eu tô sempre postando estudos, estratégias e operações aqui pra vocês. Depois que você assistiu o vídeo, comenta aqui embaixo se você conhecia alguma dessas dicas, tá bom? A primeira coisa que eu quero mostrar pra você é como tirar esses Kindles Fantasmas que ficam aparecendo à direita dos Kindles normais aqui na plataforma. Eu nem sei como chama esse negócio, eu não sei ao certo pra que serve essa ferramenta. Se alguém souber já deixa aqui na descrição. Eu não gosto desse negócio e eu demorei pra descobrir como que tirava isso. Pra você retirar esses Kindles Fantasmas, você vai vir em Ferramentas, Configurações, Geral e você vai desabilitar essa opção aqui, Habilitar DirectX. É recomendado, mas eu tiro isso daqui e aí os Kindles Fantasmas vão pro espaço. Outra dica que eu queria te passar é que agora o Profit consegue colocar indicadores da mesma forma que você digita os ativos pra mudar ele aqui no gráfico. Então, por exemplo, se você quiser colocar uma média móvel, basta você digitar média móvel e já vai aparecer a telinha pra você colocar qual período da média que você quer. E assim serve com qualquer indicador. Por exemplo, Stop ATR, Bandas de Bollinger e qualquer outro indicador que você queira, você pode colocar ele na tela da mesma forma que você muda de ativo. Outra função que agrada a alguns e desagrada a outros é que quando a gente clica com o botão esquerdo em algum período do gráfico, algum Kindle, você consegue, além de selecionar a data daquele período específico, você consegue as informações dos indicadores daquele Kindle que você está colocando a linha na vertical aqui em cima. Veja. Isso pra alguns atrapalha. Se você não quer que fique selecionando as datas dessa forma, você vai vir em Ferramentas, Configurações, Gráfico e vai desabilitar essa opção aqui, Habilitar Seleção de Datas no Gráfico. Vai deixar isso desabilitado, dá um OK e dessa forma você consegue clicar no gráfico sem que ele puxe qualquer outro dado pra você. Outra coisa que você tem a opção de mudar caso isso te desagrade é que quando a gente coloca o mouse em cima de algum indicador ou dos próprios Kindles, ocorre um efeito luminoso, eu até mudei a cor aqui pra ficar mais claro da gente ver, quando a gente para o mouse em cima de alguma coisa, o Profit deixa um efeito luminoso, ele ressalta aquilo que a gente está colocando a seta em cima. Se isso te atrapalha e você quer tirar, você vai em Ferramentas também, Configurações e aqui em Gráfico, você vai desabilitar a opção do efeito luminoso nos gráficos. Você vai dar um OK, dessa forma quando você parar a seta em cima de qualquer lugar, não haverá nenhum efeito luminoso dando brilho naquilo que você está colocando a seta. Outra coisa que pouca gente sabe que pode ser útil para te ajudar nos estudos é que o Profit tem as grades dos índices e a composição de todos eles aqui pra você. Você vem em Cotações, Composições dos Índices e vai abrir essa janela aqui pra você com todos os índices já listados aqui embaixo. Pra você saber a composição de cada um deles, basta clicar aqui e inclusive você tem uma aba aqui, uma coluna com a participação de cada um deles pra saber qual ativo faz mais peso dentro do índice. Inclusive a gente consegue ver aqui, por exemplo, no caso do Ibovespa, o peso da Vale, do Itaú, da Petrobras e assim por diante. Essa ferramenta é bastante útil pra você fazer estudos e saber quem está puxando o mercado pra cima ou pra baixo. Outra função recente que foi implementada aqui no Profit é que caso você utilize a grade de cotações, essa ferramenta que eu tenho ela aqui, você pode clicar nesse canto superior esquerdo, nessa setinha, e vai abrir uma aba aqui embaixo pra você e você pode colocar uma regra de coloração com algo que você já tenha definido na regra de coloração, você pode colocar ela aqui e procurar dentro dos ativos da lista quais ativos estão dentro daquela condição. Pode ver aqui que ele já marcou aqui, por exemplo, o que está marcado aqui, essa regra de coloração que eu já tenho setada, os ativos aqui que já estão naquela configuração já aparecem em verde aqui na grade de cotações. Isso aqui ajuda muito pra quem opera no Intraday ou mesmo pra você que faz Swing Trade e tem alguma configuração que você queira deixar setada e já procurar aqui na grade de modo mais fácil. Inclusive eu vou deixar um card aqui pra você que se interessa em operações Intraday, dois setups que você pode utilizar aqui em operações Day Trade e como você pode também selecionar as melhores ações para operações desse tipo. Dificilmente você não conhecia alguma dessas dicas que eu dei aqui pra você, mas se teve alguma que você não conhecia e eu te ajudei, me deixa aqui nos comentários pra eu ficar sabendo. Eu também te convido novamente pra se inscrever aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também utiliza o Profit. Gratidão por você ter assistido ao meu conteúdo e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!